Só pra dar referência, que o Alessandro formatou o meu computador hoje e nem pergunta se eu queria alguma coisa. Eu pensei que ele tava formatando o dele ao vivo aqui também. Ó, essa matéria é do Metrópolis e diz o seguinte. Sob escolta, Cracolândia é levada para novo local e deixa moradores em plânico. Eu tô te mandando um videozinho aí, Alessandro, de que é um copilado de imagens que o pessoal fez ali da movimentação, o pessoal que mora na região. Segundo moradores, guardas civis escoltaram o fluxo da Cracolândia para cruzamentos das ruas, dos gusmões e dos protestantes no centro de São Paulo. Você conhece essas ruas, Alessandro? Todas elas. Ah, e só lembrando que também durante a semana passada teve protesto tanto de moradores como de comerciantes ali da região pedindo pra resolverem a situação, né? Manda pra mim aí. Não foi não? Aqui, agora foi. Não, não foi não. O Alessandro vai mostrar aqui. É esse aqui? Isso, não. Esse aqui abre um outro troço aqui. Calma que eu vou mandar aqui pra Alessandro. Aí vocês vão ver que loucura que tá, é... Que loucura que é, como é que eles fazem pra movimentar. Isso. Então eu vou abrir agora aqui, ó. Pronto, mandei de novo. Se liga aqui, pessoal. Pessoal gravando ali dos apartamentos e tal. Deixa só abrir o bang aqui, ó. Sob escolta, Cracolândia levada para novo local e deixa moradores em pânico. Segundo moradores, guardas civis escoltaram o fluxo na Cracolândia para cruzamento das ruas dos Mões e dos Protestantes. Mano, imagina que emoção você morar nesse lugar, mano. Olha isso, ó. Nossa, quem gravou aqui tava num ponto da hora, hein, mano? Prédio, né? Quem gravou aqui tava num ponto alto pra caramba. Olha isso, ó. Olha onde começa. Não, e é um cheiro de merda absurdo. É um cheiro de merda absurdo. Olha isso. Imagina você olhar na janela e ver essa cena, né? Não, imagina você ser os amarelinhos aqui, que eu acho que é os funcionários da prefeitura os amarelinhos aqui, ó. Ah, mas os amarelinhos vão embora, tiram o colete da casa e os moradores. Se eles aí resolver fazer um estouro da boiada... Eles até filmaram o pessoal assaltando. Eles não tem mais nem pudor, assim, ó. Olha isso. E ele reage, nem buzina mais, nem serve o carro. E a pessoa que tá filmando consegue ver todo o caminho que o cara faz. Boa. E aí, Alessandro, será que os caras vão tomar uma solução? Nesse meio, você tem até os que não são nóia, sabia? Sim. Nesse meio, se eu fosse apostar, eu apostaria que esse aqui não é. Olha ele trocando de blusa, ó. Ele acabou de trocar de blusa, ó. Acabou de trocar de blusa pra fazer o corre de novo, ó. No meio, você ainda tem os que se disfarçam de nóia. Olha esses aqui, esses dois aqui também, pelo amor, hein, mano? Nessas horas você dando um rolê nesse pico, ó. Esses dois aqui, ó. É. Esses dois aqui também, pelo amor, hein, mano? Nessa hora você dando um rolê nesse pico. Hã? Aí você entra, aí você tem a Gusmões, você tem a Andradas, tá tudo nesse petaço aí. Sabe onde eu comprei o... Não, você não foi comigo, né? Não, você foi que eu mandei você arrumar? Onde eu mandei você arrumar o computador a última vez? Essas ruas aí tem duas ruas pra cima, duas ruas pra baixo, duas ruas sentido luz. Entendeu? É bem esse... O miolo, o miolo onde tem as coisas aí. É, a pessoa consegue filmar, ele vai. É, consegue filmar ele todo aqui, ó. Aí, Alessandro, que loucura. O problema da Cracolândia é que assim, o Tarcísio e o... Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, vai falar o Bruno Covas. O Tarcísio e o Ricardo Nunes resolveram mexer. A Cracolândia é um problema que ela já tem, já se arrasta, mano, olha, facinho, facinho aí, que eu conheço de ver há uns 20 anos. porque eu vendi a revista nos brechó que tem lá perto, lá, então é um problema que a gente já vê há mil anos. Então, tipo assim, o que que normalmente os governantes fazem? Chega na campanha, o cara mete o, nossa, nós vamos acabar com a Cracolândia, nós vamos fazer isso e aquilo no centro. Se eu não me engano, foi o Kassab que desapropriou uma porrada de loja ali perto dos bombeiros. Tem uma quadra que tem os bombeiros e tem uma... eu não vou lembrar o nome específico, mas lembro que tem uma quadra que tem os bombeiros e tem uma quadra que tem um poupa-tempo que também tem um negócio da polícia civil e o Kassab desapropriou uma quadra gigante que tinha ali que antes tinha várias lojinhas de cara que vendia peça de informática. Ah, que diz que esses caras aqui não sei o que, não sei o que lá e tal, não sei o que desapropriaram e deixaram só o terreno. Adivinha quem está no terreno? Os Noia. Até hoje está os Noia nesse terreno. Tá ligado? Então você tem... E é um pedaço que os caras estão sempre empurrando para o próximo. Haddad tentou mexer e não deu certo. Dória tentou mexer e não deu certo. Kassab tentou mexer e não deu certo. Entendeu? Bruno Covas tentou mexer algum tempo lá e não deu certo. A questão é que é um lugar que está sendo perdido pelo centro e Noia é o seguinte, gente, como eu sempre falo, quem ganha menos com Noia é o traficante. Tá ligado? Você tem muita gente ganhando dinheiro com Noia. Você tem o pessoal de empresa de segurança ganha dinheiro com Noia. Você tem o pessoal que dá comida que dá cobertor, que dá barraca e o caraiacuá. Tudo ganha dinheiro de Noia. Não do Noia em si, mas vocês estão entendendo, né? Utilizando Noia para ganhar dinheiro. Você tem os próprios políticos, né? Tem político que gosta de fazer filmagem perto da Cracolândia para dizer que vai fazer alguma coisa e depois esquece que a Cracolândia existe. Mas quando está faltando ali 15 dias para a eleição, o camarada está lá filmando na Cracolândia. Ou seja, serve para esses políticos também. Serve para os outros políticos que vão dizer que vão resolver o problema e nem vão mexer. Engraçado é que o Tarcísio não se elegeu no tema precisamos fazer alguma coisa na Cracolândia. Eu não lembro dele na campanha falar da Cracolândia. Ele falava muito da infraestrutura, né? De São Paulo, de trazer investimento. Mas ele nunca falou, mas... É, ele não tocou muito no assunto da Cracolândia na campanha. Tem gente que acha que ele se prejudica mexendo com a Cracolândia... Politicamente, sim. Politicamente, sim. Ele perde capital político que está mexendo com a Cracolândia. Não, acho que não é nem capital político, você perde tempo. Você perde tempo e a Cracolândia é um bagulho que é assim. Se ela está parada, ela dá prejuízo. Se ela se mexe, ela dá mais prejuízo ainda. E outra, para você resolver esse problema, teria que ser um conjunto de coisas que o pessoal de esquerda mesmo não ia querer mexer, mano. Mano, os caras têm a Cracolhesiste. Você acredita que... Olha isso. Existe uma parada chamada Cracolhesiste. Existe gente que quer dar kit de coisa para craqueiro. Tipo assim, dane-se o lugar. Dane-se o cara do vidro ali do carro que ele estourou. É capaz do cara achar que é repartição histórica, não é... Como é que fala? Reparação histórica. Ah, mas ele quebrou o vidro do boy. Às vezes é só um Uber que alugou o carro. É. É um pobre Uber que alugou o carro, mas não. Porque o carro é da hora, então automaticamente é boy. Entendeu? Não, e o mais louco de tudo isso é que você vê as pessoas estão acostumadas. Porque tipo assim, quebrou... O cara falou, eu não vou nem descer, eu vou embora. Porque ele sabe que você descer é pior. Então, vou assumir meu prejuízo. Ninguém atrás buzinou, ninguém correu atrás. Não, porque o cara de trás já se ligou e parou antes. É, falou, perdeu. O cara de trás parou antes. Eu fui escolhido dessa vez. Vou aceitar e vou pagar meu prejuízo. E é numa dessa que ele para antes e ele tá prestando atenção no nóia da frente ou de trás, vem e rouba ele. Vem e rouba ele. Ainda tem essa também. Vem, né? Obrigado. Vou te falar, viu, mano. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. E aí